Aprece o sabor que aguça o paladar Que mora no fundo da alma Aprece é o calor de pureza singular Que faz a vida mais calma Aprece é o momento de se entregar ao divino De se entregar ao bendito É a prece o provento que o sagrado ao menino Deu a forma de infinito Aprece vale o momento Que vai do agora ao eterno Que faz do olhar fraterno Acalando ao sofrimento Quem a prece se entrega A paz do mundo carrega Aprece sublime olhar De feito imediato Que faz o peito cantar Aprece ponto de partida Que vai do peito ao ato De transformar uma vida A à resta Amin 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 Amém.